Fala galera, tudo bom? Vou ensinar vocês hoje a desenhar uma rena em estilo kawaii. Então uma rena para enfeitar ainda mais aí os desenhos de natal. Vamos lá, olha só. Oval, fazer um desenho oval desse jeito e uma linha ali embaixo, olha só, mais ou menos do mesmo tamanho. Um pouquinho maior, um pouquinho maior para a cabeça. Vou fazer a cabeça um pouquinho maior do que o corpinho. Depois eu puxo uma curvinha do lado de cá e uma curvinha do lado de cá, desse jeito. Aqui dentro mais uma curva chegando até lá embaixo assim de novo. Um círculo aqui embaixo, outro círculo aqui embaixo, são as patinhas. Uma linhazinha ali no meio, mais uma curvinha do lado de cá, um círculo, bem oval assim que são as patinhas traseiras da nossa rena. Duas curvinhas assim que vai afunilando, fazendo as duas patinhas e ele está sentadinho, olha que legal. Aqui eu vou fazer um cachecol desse jeito, com uns risquinhos aqui dentro assim. E vou fazer puxando aqui na frente, desse jeito aqui. Fiz o primeiro com risquinhos assim na horizontal e um outro menorzinho assim para o lado de novo com risquinhos na horizontal. Aqui em cima ó, uma orelha e um risquinho dentro assim. Mesma coisa do outro lado, a orelha com risquinho dentro. Ainda não está parecendo, mas vai ficar bem parecido daqui a pouco. Vamos fazer aqui já uma abinha desse jeito da touquinha. E uma pontinha aqui com círculo, voltando, fechando a touca desse jeitinho aqui. Dois risquinhos de cada lado para puxar aqui o chifre, né? Aquele chifre com esse formato aqui assim, parecia uma letrinha E deitada. Ó, um, dois e três. Aí, agora está ficando parecido. Aí ainda tem um focinho, né? Um nariz bem grande. Olha só aqui a parte do focinho ali com círculo dentro, que é a claridade. E depois os dois olhos também bem grandes, afinal, são olhos em estilo kawaii. Aquela curvinha ali embaixo, com dois risquinhos dentro e os dois círculos dentro dos olhos. Um maior para a esquerda e um menorzinho aqui para a direita. Aproveitando, já deixa aí o seu gostei. Não esqueça de curtir o vídeo, que é muito importante para ajudar aqui o canal. Então, você curtindo, recebe os próximos vídeos e também ajuda o canal a crescer cada dia mais. Ó, depois de tudo pronto, a gente pode contornar. Então, eu peguei aqui uma caneta e vou contornando todo o meu desenho. Eu sempre começo pela cabeça, depois eu vou contornando todo o restante do corpinho e tudo mais. Mas você pode começar por qualquer parte, tá? É que a cabeça sempre tem os detalhes mais difíceis e tudo mais. A gente erra a cabeça, já era, temos que fazer tudo de novo. Mas é por isso mesmo. Mas você, aí na sua casa, pode ficar à vontade para começar o contorno de qualquer parte, tá bom? Aproveitando também já mandar um grande abraço aí para todos os meus alunos que assistem. Valeu, vocês ajudam bastante o canal, estão sempre assistindo e também curtindo. E também agradecer a todos vocês que eu não conheço pessoalmente, mas que estão sempre aqui assistindo e ajudando o canal a crescer. E a gente já tá quase chegando aí aos 7 mil inscritos. Então, muito obrigado a cada um de vocês que é inscrito. Valeu mesmo. Ó, vou contornando tudo aqui. O vídeo tá numa velocidade normal. Tem vídeo que eu adianto um pouquinho nessa parte aqui do contorno, na parte que eu tô colorindo, pra não ficar muito comprido, tá? Mas a rena aqui é facinho de fazer. A gente consegue terminar o vídeo inteiro aí com 6, 7 minutinhos mais ou menos. Depois de tudo contornado, a gente pode apagar pra tirar as marquinhas de lápis. E também, caso a gente vá colorir com uma cor clara, pra não borrar, tá bom? Opa, aí. Então, vamos lá. Agora sim a gente pode colorir. Então, vamos lá. Já separei aqui algumas cores. Vou começar aqui com o vermelho. Pro gorrinho. E também vou fazer o cachecol de vermelho. Mas eu vou deixar umas marquinhas brancas assim, ó. Pra ficar um efeito especial. Um efeito legalzinho aqui. No cachecol. Verde também fica bem legal. O cachecol de verde, vermelho e verde, vermelho. Mas eu vou fazer esse aqui de vermelho. Agora com cinza. Vou fazer uma sombrinha aqui na parte que é branca do desenho, tá? Mas você pode ter com lápis de cor, cinza mais fraquinho. Ou pode deixar branco mesmo, se preferir. Com o tom agora aqui de bege, eu vou pintar a rena. Ela pode ser meio marronzinha ou meio bege, tá bom? Pra não ficar muito escuro, eu preferi pintar de bege. Mas você escolhe se quer usar o próprio bege, marrom ou qualquer outra coisa, tá? Pode ser colorida também. Eu pintei aqui a carinha dela. E agora aqui a patinha na frente. Sempre faço esse contorno assim na bordinha e depois eu pinto dentro. Pra não correr o risco da gente borrar ou de pintar pra fora. Embora possa acontecer, é claro. Tô deixando também umas marquinhas branquinhas assim na parte de cima e na lateral. Representando a claridade agora de marrom. Um pouquinho mais escuro do que o bege. Eu vou fazer a parte de dentro aqui das patinhas. Então as quatro patinhas vou usar o mesmo marrom. E de novo eu tô aqui deixando essa marquinha branca, tá? Mas é só uma sugestão. Se você preferir, você pode pintar tudo. Não precisa deixar se você não quiser. Aí, olha só. Olha como ficou a nossa rena. Agora com um outro tom indo pro vinho, eu vou pintar aqui o nariz da nossa rena. Aí. E o olhinho também vou usar da mesma cor. E por último, pra gente ir finalizando aqui, de preto eu vou pintar os olhinhos. Então ó, vão aparecer agora aqui outras janelinhas com outros vídeos. Depois de assistir esse, assiste também o outro e não esquece de curtir. Um grande abraço pra cada um de vocês. E Feliz Natal. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.